O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa Jasmine, não queria se casar. Aladim era um mendigo e ainda jovem, queria casar-se com a princesa, mas ele era pobre. Vamos procurar a lâmpada maravilhosa, disse ele a seu macaco Abu, então eu ficarei rico. Depois de uma longa caminhada pelo deserto, Aladim descobriu a entrada da caverna das maravilhas. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, não queria se casar. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, não queria se casar. Eu me sinto a mim, todo encanto e beleza, que a narna, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. O sultão estava furioso porque sua filha, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa, a princesa. E aí